Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 99930 3734 ou entre em contato 3672 2835. Aproveite essa oportunidade. No ano passado, acionistas de 251 empresas de capital aberto no país embolsaram quase 80 bilhões de reais de lucros e dividendos e não precisaram pagar um real de imposto sobre esses ganhos. Por outro lado, o trabalhador com carteira assinada, que ganha acima de R$ 1.787, tem um imposto retido na fonte. Em 251 empresas, 28% desses 70, quase 80 bilhões foram distribuídos pelos bancos. Então, você pega o seu dinheiro, não faz nada, vai lá e aplica no banco, você é um acionista de um banco. Aí o banco te dá isso no final do ano, porque ele deu muito lucro e os bancos esse ano deram muito lucro no país. Sendo que todos os outros trabalhadores, se você tem o aluguel de uma casa, você vai pagar o imposto de renda, você é obrigado a declarar. O seu salário, você é obrigado a declarar e se no final do ano a sua continha lá, quando você faz o imposto de renda, se deu menos, você pagou, você vai ter que pagar mais. Agora, só no Brasil e na Estônia, que participam da OCDE, que são os países que participam da OCDE, só esses dois países que não cobram o imposto de renda sobre os lucros, a distribuição dos lucros e dividendos. A SUG nº 12 de 2018, ou Sugestão Legislativa para o Estatuto do Trabalho, viria para substituir a CLT, que acaba de ser praticamente desmontada pela reforma trabalhista imposta pelo governo Temer. O relator será o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho. Entre as propostas, em cerca de 700 artigos, jornada de trabalho de 40 horas, autorregulação sindical e salário mínimo corrigido mensalmente. A perspectiva de colher, de fato, o que acontece no mundo do trabalho, avaliar estas realidades para compatibilizá-las com o texto da Constituição e com o ordenamento jurídico que tem o Brasil e oferecer uma alternativa garantidora de direitos. Mas a garantidora de direitos do trabalhador, garantidora de direitos do empresário, garantidora de equilíbrio, de justiça social. O que não foi conseguido com a reforma trabalhista aprovada. Não faz muito tempo, um famoso colunista de um grande jornal de São Paulo dizia ainda no mês de novembro que as reformas e o governo de Maurício Macri deveriam ser um exemplo para o Brasil, tinha que aproveitar as eleições de 2018 para fazer um forte debate sobre colocar o Brasil no mesmo rumo da Argentina. Pois bem, Maurício Macri, frente a uma enorme crise econômica que se restabelece na Argentina, recorre ao FMI, coisa que ele havia prometido não fazer em nenhuma hipótese. E recorre pedindo 30 bilhões de dólares em empréstimo. Que pode, inclusive, dar um alívio momentâneo, uma certa aquietação nos mercados, mas a verdade é que a ida ao FMI significa a intromissão direta dos interesses internacionais veiculados através da voz do FMI na Argentina. A Argentina perde, assim, dá mais um passo na destruição da sua soberania, tal qual está acontecendo no Brasil com a entrega das nossas riquezas. Este é o modelo que nós estamos assistindo ser implementado em diversas partes do planeta com um único objetivo, engordar cada vez mais os multibilionários, trilionários, fundos de investimento, sistema financeiro, grandes grupos empresariais, às custas de sacrificar a maioria da população. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com